Galera, esse vídeo aqui é um vídeo para quem está começando Para quem quer fazer a aplicação dessa placa em diversos projetos Tanto no projeto original, que ele vem com uma régua assim para 2000 RMS Mas também em projetos menores, por exemplo, você pode aplicar essa plaquinha aqui Em projeto que vai ter 4, 5 pares de transistor Você vai aprender como fazer essas mudanças aqui Não vai mudar nada na placa Você vai só diminuir a quantidade de transistores E entender qual situação aplica mais ou menos tensão Enfim, o vídeo é para você que está começando Vamos lá galera, esse aqui é o projeto que está do nosso fabricante aqui Manda juntamente com a plaquinha Essa placa vende no mercado livre Já vem completinha Você não vai precisar mudar nada O que você vai ter que observar é o seguinte Aqui tem esses lugares de conexão de fios E para você que comprou sua placa, como não vem com a régua Se você caso não tiver muita experiência Você já deve ter se deparado com algumas situações E observado o seguinte Nos projetos dos amplificadores tem aquela porrada de transistores Mas eles são ligados de maneira simples galera Todos os coletores desses camaradas aqui Em um lado deles são ligados juntos Que seria essa perna do meio E todas as bases também são ligadas juntas Os emissores também são ligados juntos Só que com um resistor entre cada um deles Então você vai ter no circuito aqui Uma linha de transistores que vai receber o sinal positivo A energia positiva E o sinal que vai vir para a base deles Seria dessa B1 aqui E os transistores da linha negativa Que vão receber o sinal desse B2 aqui Para você que não tem o esquema aqui E está com dificuldades para ligar É bastante simples galera E você vai entender aqui Aqui está exatamente o que seria a ligação dessa régua aqui Eu quero que vocês entendam A simplicidade Vê só viu Observe esses primeiros transistores aqui O que é que difere eles para todos os outros É o mesmo número de transistor galera Que pode ser usado aqui Só que o que muda aqui É a forma de ligar Vê só Que esse transistor aqui Ele recebe o sinal dessa base Através desse resistor de 100 ohms Assim como esse outro aqui de baixo também Para onde vem esse sinal? É o sinal exatamente aqui da placa O B1 e o B2 aqui dessa placa Eles recebem aqui O coletor desse transistor Ele é ligado juntamente com todos os outros coletores dos transistores A mesma coisa acontece com o de baixo Recebe o sinal no primeiro terminal O terminal do meio é ligado com todos os outros E o terceiro terminal Que é o emissor desse transistor Ele passa a ser o que vai para a base de todos os outros Então na parte de baixo O emissor desse transistor aqui Vai para todas as bases Alguns amplificadores usam esse resistor E outros não Não tem problema Se caso você não tenha e não quiser usar E na base Na parte de cima Acontece também a mesma coisa Só que com os transistores NPN A gente tem o emissor aqui Desse camarada aqui Que é a terceira perna Jogando para todas as bases Vê só aqui Passa uma linha Aqui Ligando todas as bases E todos os coletores estão ligados no mesmo ponto também Os resistores de emissores Eles estão fazendo a conexão De todos os transistores do circuito Em um único ponto Só que é o ponto que vai para o alto-falante Aqui Então os emissores Tanto do lado positivo Quanto do lado negativo Vai estar ligado em um único ponto Que seria a saída do alto-falante O positivo do alto-falante O negativo do alto-falante É o mesmo negativo Que a gente tem aqui O GND dessa placa Que é o mesmo GND Que está lá na fonte simétrica Que vai alimentar esse amplificador Caso você tenha condições De comprar todos os transistores Aqui você pode aplicar Sem positivo Sem negativo Mas se porventura Você tem pouca condição No momento de comprar A quantidade de transistores Suficiente para o amplificador Normal aqui Com os 2000 RMS Digamos que você compre Quatro pares de transistores Você pode estar aplicando Um aí tranquilo 70 positivo 70 negativo Em média disso Com certeza vai dar bastante som E a placa vai funcionar Perfeito Sem nenhum problema Para aplicações De maior potência Digamos que você queira Aumentar mais transistores E você tem um transformador Que tenha essa tensão Um pouco mais alta Que essa placa não suporte Tem modificações para fazer Também nela Vou deixar um card De um vídeo Que já foi feito Aí no canal Com modificações Para até Mais ou menos 130 volts Agora para você Que quer fazer Um amplificador De pouca potência Que já Eu falo pouca potência Galera Mas já tem Uma potência Considerável Porque Coisa de 300, 400 RMS 15 RMS A gente não pode dizer Também que é pouca potência Pouca potência É o que? Um radinho Agora 300 RMS Pouca potência Não é pouca potência É um amplificador De potência Mas com essa mesma placa Você vai conseguir fazer Aonde eu quero chegar É isso Com essa mesma placa Você vai conseguir fazer Tanto um amplificador Para digamos 500 RMS Quanto para 2 mil Ou 10 mil RMS Depende Da quantidade De transistores Que você vai colocar Aqui A tensão Que você vai aplicar Da fonte E a corrente Dessa fonte Porque se tiver Também só essa tensão E não tiver A corrente suficiente Não vai conseguir Manter essa tensão E óbvio A tensão vai cair E não vai ter Essa potência Na saída do amplificador Então essa placa Se aplica em muitas Situações diferentes Tanto em amplificadores Por exemplo Você pega uma placa Oxidada Às vezes Em um amplificador E você não compensa Restaurar Você pode fazer A instalação dela Sem problema Mesmo que o amplificador Fosse por exemplo Só com 3, 4 pares De transistor Não vai ter problema Vai fazer a utilização dela E vai funcionar perfeito Em algumas situações Também que o amplificador Já é um amplificador Mais potente Mas que a placa Tem algum defeito ali E está muito mexida Eu já fiz Várias aplicações Delas Em diversas situações E o resultado É muito bom Já vem toda pronta A gente não tem o trabalho De estar confeccionando placa O que muitos desconhecem É que essa mesma placa Dá para a gente aplicar Nessas situações Assim de menor potência Você pode Digamos Só colocar só isso aqui De transistor Ó Aí ligamos Esse circuito aqui Seria ligado Exatamente aqui Ó Ó lá Vem aqui O B ali se encontrando Vou colocar aqui Para você entender Esse B aqui Se encontraria aqui Esse outro Bzinho Aqui negativo Se encontraria aqui Vem só aqui Esse aqui Esse aqui Vem para aqui Está vendo Já esse outro Vem esse outro B aqui Entenderam aí O coletor De todos É junto Galera Não tem muita dificuldade Com isso aí não Depois que vocês Entenderem Essa coisa básica Dos amplificadores Classe AB Vocês vão ver Vocês vão ver que não tem Complexidade Lembrando Se esse camarada É metalizado E é a mesma coisa Da perna aqui Do meio Você tem que estar colocando Um isolador aqui Para estar fazendo A fixação no radiador De calor Sem que essa parte Metálica Tope no radiador De calor Porque se ele topar De um lado aqui Como é positivo Do outro lado É negativo Vai fechar o curto Aqui no radiador E vai dar defeito Nesse caso Você faz a isolação Aqui com a micazinha Pode parafusar A menos que tenha Radiadores separados Aí você pode fazer também A utilização direto No radiador Sem problema Para você que Adquiriu a plaquinha Sem a régua O esquema É exatamente Esse aqui Não tem dificuldade Nenhuma Outro detalhe Também importante Galera É todo o teste Que você for fazer Fazer com a lâmpada série Porque caso você Tenha cometido Algum equívoco Na ligação A lâmpada série Vai estar protegendo De queimar Algum componente Lá na parte de potência Então todo o teste Deve ser feito Com a lâmpada série No primário Do transformador Porque se tiver Algum curto Na ligação Algum probleminha Não vai chegar Nem os capacitores Carregar Então você Constrói a fonte Coloca uma lâmpada série Na entrada Do transformador Verifica todas As tensões Faz todas as ligações Nos transistores Revisa tudo direitinho Aí sim Você liga Com a lâmpada série Galera Sempre lâmpada série A gente que trabalha Já há muito tempo Não tira a lâmpada série Da bancada De maneira nenhuma Principalmente vocês Que estão começando Não pode fazer Esse tipo de teste Em amplificadores Assim Trabalhar com essas Tensões altas Sem lâmpada série Galera É risco de tomar prejuízo Não é risco de morte Nem nada Mas de tomar prejuízo Como o transistor Não está barato Então Cada queima De um transistor Desse É uma lágrima Que cai Galera Então está aqui Eu espero que Esse vídeo tenha ajudado Eu estou sempre de olho Nos comentários aí Para estar pegando Essas dúvidas de vocês E estar colocando Aqui em forma de vídeo Se tiver alguma dificuldade Ainda que assola Vossas mentes Por favor Coloca nos comentários aí Deixa o feedback Se gostou também Nossa forma de trazer Nosso conteúdo aqui Dá uma olhada Nossas playlists aí Tem muito vídeo relacionado Esse mundo da eletrônica Para iniciante E para quem já tem Mais experiência Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Fica todos com Deus Aquele abraço Valeu galera